Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Olá telespectadores, nós estamos vivendo a Semana Nacional da Fé que começou para nós, nas nossas paróquias da região central do estado de São Paulo no dia 7, na quarta-feira, em Ribeirão Preto e vai terminar no domingo Lembrando que o Dia Nacional da Fé é a segunda-feira, Padre Edivaldo, dia 12 Então, nossa homenagem à Nossa Senhora Aparecida Vamos dedicar o mês inteiro, de outubro, à nossa padroeira Padre Edivaldo, todo mundo vai receber o vidrinho com o bálsamo de Nossa Senhora Vai receber o Padre Fernando, vai se benzer com ele e muitos milagres por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Deus vai realizar na vida das pessoas Vocês não podem deixar de ir, levar a família, convidar os parentes, os amigos porque vai ser um sucesso Lembrando que esse bálsamo todos vão levar para casa também para benzer a casa ou o local de trabalho Exato Pedindo que Deus cubra cada pessoa e cada família com a sombra do Altíssimo, como cobriu Nossa Senhora Vai ser muito forte Você não pode perder Outubro, mês de Nossa Senhora Participe com sua família da Santa Missa de Cura e Libertação E receba o bálsamo da Mãe Aparecida E todas as crianças serão ungidas com o óleo do Menino Jesus Paróquias do Senhor Bom Jesus dos Milagres Participe com sua família da bênção da água Senhor abençoai as milhares de pessoas que nos assistem E o copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do seu receptor Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga